Olá meninas e meninos, está-lo bem na paixão? É Natal! Não é Natal, é quase Natal. Estamos no mês de Dezembro e eu adoro o mês de Dezembro. Mais calma agora. Estou com um novo ambiente. Ainda não vos quero mostrar tudo porque o que está aqui atrás foi uma prenda de aniversário do meu nombrado adiantada. Portanto, eu ainda não fiz anos, mas vou fazer em breve. E depois quero-vos dar assim uma geral e além disso vou começar aqui a gravar outro tipo de vídeos. Por isso, estejam atentas! Mas hoje venho dar sugestões para presentes de Natal low cost. Vou 25€ o mais caro e vou por aí abaixo. Até uma prenda feita por vocês mesmas que custa muito, muito, muito pouco e que eu acho que fica super, super, super giro. Por isso, quem estiver com vontade de ver sugestões de Natal está convidada por mim a vir comigo. Até já! Então, eu quero começar o vídeo a dar duas sugestões. Mas a primeira sugestão é que, e um aviso este já, já me estou a atropelar. Este vídeo é de compras de Natal para mulheres. Portanto, eu não trago aqui nenhuma sugestão para homens. A única coisa que pode ter a ver com homens é o facto de alguém estar a visualizar este vídeo e ficar com uma ideia para comprar à namorada, à irmã, à mãe, etc. Porque compras para homens, por acaso, não pensei nisso. Erro meu. Tenho que começar a pensar. Mas, continuando o vídeo, eu tenho duas sugestões para vos dar. A primeira sugestão é... Mesmo que... Para mim esta época é uma época super, super, super gira, super especial. E eu não gosto de deixar esta época em branco. Mesmo que não possa oferecer muito, ofereço pouco. Mas tento não deixar passar esta data que para mim é tão fantástica em branco. Para isso, tenho algumas sugestões para vós. Independentemente do que eu vou mostrar, porque vocês podem gostar ou não, eu aconselho a duas coisas. Primeira coisa. Nós devemos oferecer alguma coisa... Quando estamos a falar de coisas baratinhas, devemos oferecer alguma coisa que dê jeito. Que nós... Que a mulher possa usar no seu dia a dia ou pela manhã. Algo que dê jeito. E quando nós estamos a falar disso, estamos a falar de batons, de rímeis, de cremes, de cremes de mãos. Coisas desse género. Coisas que sejam úteis para a mulher. E que mesmo... Até pode ser um batom doceiro. Qualquer coisa. Quando nós oferecemos alguma coisa, principalmente as coisinhas baratinhas, devem ser sempre... Ou não devem, mas é um conselho que eu vos dou. Coisas que caibam numa mala. Coisas que a mulher possa usar pela manhã. Acho que é um bom conselho e uma boa dica. Nós pensamos, o que é que eu costumo usar todos os dias? Quero gastar, imaginem, 5 euros? Posso comprar um batom, um conjunto de pinças, para andar na carteira, etc. Eu acho que é sempre uma boa ideia. Em segundo lugar, o que eu vos quero dizer é que... A mulher é bro em gastar dinheiro em coisas que nem sequer são úteis, mas que são giras. E nós podemos sempre aproveitar esta época para comprar uma chávena super gira. Porque a nossa amiga pode adorar chávenas, ou pode adorar pincéis de maquilhagem, ter os pincéis lá dentro. Pode servir para dar decoração. Imensas coisas. Coisas que quando vocês não querem oferecer algo que a pessoa possa usar diariamente na carteira, pensem em alguma coisa mais decorativa. E até hoje em dia é super fácil, porque está assim no top oferecer velas e flores. Porque toda a gente na decoração hoje tem velas e flores. Portanto, acho que é uma ótima sugestão. Melhor dizendo, acho que são duas ótimas sugestões. A primeira, querem dar um em mim, pensem em alguma coisa que a pessoa possa usar todo o dia, durante todo o dia. A segunda, pensem em algo decorativo. E estejam à vontade para escolher. Por isso, então, vamos às minhas sugestões. Primeira sugestão é a mais cara, dentro dos preços low cost. Por isso, vamos ver se vocês gostam. Venham comigo. Então, a primeira sugestão que eu tenho é esta paleta da Pupa. Deixem-me falar um pouco disto. Ao contrário da Douglas e perfumes e companhia, por norma as perfumarias de rua, e por isso também fiz questão de mostrar esta paleta, porque as compras de Natal não têm que ser só shopping. Eu adoro fazer compras no shopping, mas adoro fazer compras na baixa. Portanto, comércio de rua também tem que ser ajudado e por que não? Por que não comprar algumas prendas no shopping, outras prendas na baixa? E eu optei por falar também nesta paleta. Eu comprei esta paleta no aeroporto em Itália. No entanto, a Pupa é uma marca que vocês conseguem, na boa, não sei se esta paleta, mas outras com certeza, mas na boa vocês conseguem apanhar em perfumarias de rua. Ok? Portanto, eu penso que não é vendida nem na Douglas, nem na perfumes e companhia, Balveras, etc. Eu tenho a certeza que é vendida na rua, pelo menos na baixa de Leiria vendem, e na baixa de Lisboa já entram em perfumarias que também vendem. Porquê que eu acho que esta prenda é fantástica? Primeiro, porque é uma paletazinha que parece uma pochete. Eu acho-a super, super engraçada. Eu comprei a minha em verde... água verde-menta. Havia em rosa. Eu adoro rosa, mas não sei porquê, engracei mesmo com esta e preferi trazer esta. Primeiro, esta paleta dá para trazermos na carteira. Em segundo lugar, eu penso que dá, assim, abrange uma faixa etária enorme. Então, eu não iria oferecer à minha avó, por exemplo, porque a minha avó não iria usar as cores que estão aqui dentro, mas, sem qualquer problema, daria à minha mãe, a uma tia, a uma irmã, que não tenho, se tivesse, a uma prima, a uma melhor amiga e até a uma miúda de 13, 14 anos, que ainda não tem maquilhagem e fosse o seu primeiro estouro de maquilhagem. Então, ela parece uma pochete, depois tem um espelho e tem aqui um promenor muito engraçado, que parece uma fechadura e depois, então, a paleta é assim. Eu agora vou-vos fazer um pequeno review da paleta e já volto aqui. Temos aqui 7 tons diferentes de batom, apesar de serem quase todos rosados, são 7 tons de batom e temos também aqui em cima um pincel e ele serve mais para sombra, se bem que eu não aplico... Aliás, também ainda não estriei a paleta, só fiz um suetinho aqui em baixo, mas ainda não estriei a paleta, mas também acredito que não vá usar este pincel. Mas temos 7 tons de batom, como eu vos estava a dizer, muito rosados, mas com vários tons de rosa, dá para fazer imensos lucros com eles. Depois, aqui deste lado, nós temos em tons assim mais ou menos de roxinho, temos 4 sombras. Depois, deste lado, temos mais 4 sombras, uma iluminadora, uma prata, uma assim bem mais escurinha, um azulão forte e aqui, este produtozinho, que parece um bocado gloss, tal e qual como aqui em cima os batonzinhos, é primer de sombras. Portanto, acho que só esta parte aqui já valia à pena a paleta. No entanto, na parte de baixo da paleta, nós temos coisas muito interessantes e foi aqui sim que eu fiz swatches. Aqui, vou começar aqui por baixo. Aqui por baixo, como vocês podem ver, estes 2 tons rosados, que parecem glosses, eles na verdade são blushes cremosos. Eu acho muito giro. E aqui em cima, são novamente 2 blushes, mas compactos. Depois aqui temos mais 2 conjuntos, de 2 sombras de cada lado. Portanto, mais uma vez uma iluminadora, uma mais escurinha, este azul, que eu acho uma ternura e uma prata. Ok? Depois, aqui, nós temos... Eu digo que é um pó compacto, mas na descrição da paleta vem como pó de arroz. Aqui em cima temos um bronzer. Aqui em baixo, eu pensava que isto seria tudo assim meio iluminadores, mas não. Estes 2 tons são tons decorretivos e aqui em cima são iluminadores. Portanto, com esta sugestão de Natal, eu acabei por vos fazer um review, um review, um pequeno review desta paleta. Eu acho-o super engraçado. E o preço? O preço é 25€. Ou, ronda os 25€ na Itália, eu comprei por esse valor e acredito que aqui em Portugal seja mais ou menos a mesma coisa. A caixa onde ela vem também é super, super gira. Vocês têm mais cores e têm mais formados. Isto é tipo pochete, mas vocês tinham coelhos, que eu adoro coelhos. Não sei porquê que não comprei um coelho. Mas pronto. Basicamente, esta é a minha primeira sugestão de presente de Natal. Outra sugestão que eu vos queria dar, porque eu acho que... Aliás, eu não conheço ninguém que não goste, por isso acho que é uma prenda sempre muito interessante. E valores? Estamos a falar de uma prenda que ronda os 15 a 7€, depende, ok? A loja está a 16,99€. A loja está a 15,99€. Mas ronda esses valores. Eu já não sei quanto é que eu dei por o meu, mas sei que o meu comprei na Wells. E eu estou a falar do óleo da Caldali. Ele é um óleo que lá está. Pensando na utilidade que um produto pode ter, este óleo pode ser para o rosto, pode ser para o cabelo e para o corpo. Eu acho que tem um package super, super, super apelativo, super chique, fica super bem. Acho que é daquelas prendas que qualquer mulher gostaria de receber. E é assim, é a Caldali. Eu acho que a Caldali é uma marca... Não digo que é uma marca de prestígio, mas é uma marca clássica, com um toque chique. E eu acho que é uma prenda super gira. E mais uma vez, acho que tanto uma menina de 15, 16, de 7 anos ia gostar de receber este óleo da Caldali, como acho que uma senhora de 40, 50 anos ia gostar de receber este produto da Caldali. Portanto, uma sugestão para cerca de 15 euros, está aqui o óleo da Caldali para cabelo, rosto e corpo. Outra sugestão que eu quero dar, este aqui é na equivalência, é ambientadores. Quem fala de ambientadores, fala em oferecer outro tipo de objetos aromáticos. Por exemplo, posso-vos mostrar a minha nova vela, que eu comprei no Alcorte Inglês. Eu me perguntei muito bem a marca Eliana Home, é a marca da vela, que eu comprei diversas velas, assim como também comprei diversos ambientadores. Voltando ao início, é uma coisa que eu acho que a mulher gosta imenso de comprar. É uma coisa que está sempre imenso de jeito. É uma coisa que é super barata e super barata estamos a falar por volta dos 7, 8 euros. Acho que é uma prenda super chique. Mais até as velas do que os ambientadores. Eu penso que a vela é mais chique, mas também é uma moda que voltou, não é? Porque eu lembro um quanto tinha 14 anos. Eu adorava velas. Depois desliguei-me um pouco das velas. A maloqueira, digamos assim, pelas velas voltou. Mas eu sou doida por ambientadores. Adoro mesmo. Hoje é segunda-feira, amanhã será terça, o vídeo vai para o ar. Mas para vocês terem, para eu vos dar um exemplo, eu no sábado passado fui maquilhar uma menina para o jantar da Eureka Chuse e eu cheguei ao quarto dela e o cheirinho, era um cheirinho a baunilha e eu amo, amo, amo mesmo. Adoro chegar a um sítio e ter esse cheirinho. E uma sugestão que eu vos quero dar. Eu gosto muito de comprar estes cofrezinhos, este género de cofrez, em que cá dentro tem, como vocês podem ver, já falta aqui, em que cá dentro tem sais, mas parabéns o creme de mãos, que é o que falta aqui, creme de corpo, e eu costumo comprar imensos e por norma eu não ofereço assim o cofrez às pessoas. O que é que eu faço? Eu compro, por exemplo, uma vela aromática ou um ambientador e junto um creme e junto um batom ou uma pulseira, faço o meu cofrez e depois até personalizo o meu saco com o Style Baia na paixão, claro, e ofereço e acaba por ficar super barato porque com uma coisinha de cerca, não sei, talvez 10 euros que isto possa custar, não sei, vocês repartem e dá para 3 pessoas para juntar a mais 3 prendinhas, por exemplo, 3 velinhas com um pack destes em que vocês dividem mais 3 e compram uma pulseirinha a cada uma ou um batom a cada uma, eu acho que fica muito mais giro, muito mais personalizado porque eu sei que aquela pessoa dá mais valor a creme de mãos, aquela tipo, a solução corporal e eu acho que fica super giro. E depois vou cá por aproveitar e edifico estas caixas que eu também acho muito giras para mim e coloco lápis de olho ou outro na outra caixa lápis, lábios, etc. Fica também a sugestão. Outra sugestão que eu vos quero dar, esta também, esta também comprei a Itália e por cerca de 7 euros também comprei no aeroporto, mas eu acho uma sugestão fantástica, mais uma vez, daquelas prendas que acaba por dar jeito. Isto é um creme de mãos e não perguntei a marca porque eu não sei, pronunciar esta marca. Eu penso que isto é francês, por acaso, podia-me ter dado ao trabalho de ver se era assim, mas estou a ver Made in France. Não sei ler, eu não vou arriscar ler. De qualquer maneira, eu ponho aqui ao pé para vocês verem. Eu acho esta embalagem um mimo, um mimo, um mimo. Acho um bocadinho caro, não é que vocês pensam? 7 euros? Hum, ok, mas é que 7 euros esta embalagem é pequenininha, ok? Mas eu acho um amor, acho que fica super, super bem, novamente, para vocês colocarem dentro do vosso saquinho personalizado. Creme de mãos, vocês têm imensas lojas, vocês têm o Boticário, o Bottega, têm imensas, até no continente, na Well, Body Shop, Body Shop também tem deste género de cremes e conseguimos comprar um bem maior por pouco mais dinheiro. Mas pronto, este é o original. Eu já tive há muito tempo, o meu pai trouxe-me também uma vez do aeroporto e eu adorei e quando vi não consegui resistir e comprei. Livros! Esta é a minha sugestão, Linda Grant, acho que é um livro fantástico para quem gosta de moda, a arte de vestir, mas se tensão, a arte de vestir, este livro não é propriamente como... Atenção, não estou a falar mal desses livros, pelo contrário, tenho-os todos e voltarei a comprá-los todos. Mas o da Pipoca Mais Doce ou o da Maria Guedes, o que eu vos quero dizer é que não é como é que vocês devem vestir como esses livros. Aqui no livro da Linda Grant, da arte de vestir, é uma história, acaba por ser a história dela e tudo o que ela estudou sobre moda. Ela não é especializada em moda, isto é que é fantástico. Ela fala de moda como ninguém. Eu adorei mesmo, mesmo, mesmo. E o melhor disto tudo é que eu sei que na FNAC está a haver umas promoções que vocês levam 4 livros e pagam 3, mas eu comprei este na Media Mark, ele estava com promoção e ele custou 5 euros. Sim, 5 euros. Eu já tinha este livro, eu voltei a comprar, não para mim, mas para oferecer. É sério, é fantástico este livro, eu aconselho mesmo e são 5 euros. E vocês têm, para quem não gosta do tema moda, vocês têm outros livros que nesta altura estão em promoção. Por isso, acho sempre uma boa dica. E em último lugar, quando vocês querem dar uma coisinha personalizada, não sabem o quê, eu vou dar um exemplo, mas vocês colocam no YouTube e vocês encontram O-N-N-N. Esta foi uma ideia minha porque fiz para aqui, para a minha secretária, para o meu novo cantinho. E eu acho que é uma coisa assim, muito rápida, muito gira de se oferecer, porque como eu disse das velas, as flores estão em alta. E eu até sou uma pessoa que nunca liguei a flores, nunca liguei e nem gosto tampouco que cortem as pobres coitadas. Não gosto. E dispenso que me ofereçam flores e quando me oferecem flores, que sejam artificiais, porque eu não gosto mesmo de matar as pobres coitadas. Não gosto mesmo, a sério. Por isso, eu acho uma ideia muito gira vocês saberem, por exemplo, acho uma ideia muito gira para darem a mães, avós, ou para darem amigas que estão a ir viver pela primeira vez sozinhas ou com os namorados para decorarem a sua casa. E o que é que vocês precisam de fazer? Pergunto a vocês e eu respondo. Em primeiro lugar, terem uma garrafa super gira, que eu acho que é o caso desta, esta é a água tónica, mas vocês têm imensas e vocês podem fazer com garrafas grandes, eu escolhi esta, mas vocês podem fazer com garrafas de vodka, de, por exemplo, imaginem, na bebida preferida da vossa amiga ou de garrafas mais personalizadas, vocês podem também fazer a vossa própria etiqueta com uma mensagem, depois vocês podem ir até os chinocas ou ao continente ou ao gato preto e comprar umas flores, por exemplo, eu escolhi cor de lavanda porque o meu site do Céu Baiana Paixão e a minha marca está a ser recriado e a minha cor de eleição foi lavanda. Optei por escolher este tipo de cor mas vocês podem escolher de acordo com a casa da vossa da vossa e vou dizer da vossa cliente podem escolher de acordo com a casa da pessoa a quem vocês vão oferecer e se quiserem dar um miminho porque não no gargalo da garrafa os meus cabelos estão a ir atrás porque não no gargalo da garrafa vocês não colocarem pulseiras ou um colar ou algo que dê para caber aqui e oferecerem tudo uma coisa que eu acho que fica muito muito giro é vocês comprarem um bocadinho de tulo e fazerem como se fosse um ramo de flores aqui com o tulo nesta parte toda das flores e que possam agarrar e dar às pessoas eu acho que é uma coisinha super super gira este não está tão arranjadinho como aquele aquele está mais centrado e tudo este eu fui colocando aqui lembrei-me de vos mostrar acho que é uma coisa que fica super giro acho que vocês podem colocar depois aqui um bom cartão com uma boa dedicatória a dizer o quanto gostam dessa pessoa acho que isto é uma opção fantástica e não me consigo esquecer de ninguém e ofereço assim consigo oferecer toda a gente e não gasto muito dinheiro por isso espero que tenham gostado aproveitei muito 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 este mês e muito obrigada por estarem aí tá bem? Mua 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 Mua